Vamos falar do depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal? Vamos. Em depoimento à PF, o ex-presidente negou que tenha mandado inserir dados falsos do sistema do SUS para emitir os comprovantes de vacinação dele e da filha Laura. O ex-presidente disse não acreditar que o tenente-coronel Mauro Cid esteja envolvido no esquema. Mas, se o então ajudante de ordens fez algo, segundo Bolsonaro, foi a sua revelia. Márcio Rocha. Em meio às investigações sobre o cartão de vacinação e depois de ouvir Jair Bolsonaro, agora será a vez do ex-ajudante de ordens do ex-presidente, o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, ser ouvido pela Polícia Federal. Ele continua preso depois de ser alvo de uma operação que investiga se dados falsos foram inseridos no documento de Bolsonaro. No depoimento, que durou cerca de três horas, Bolsonaro voltou a dizer que nunca determinou nem soube de nenhuma irregularidade na conta dele no aplicativo ConectSUS, que emite o documento. Disse mais uma vez que não teria qualquer razão para isso, já que não se vacinou contra a covid-19, admitiu que Cid gerenciava o perfil dele na ferramenta, mas não sabia quem fazia o mesmo com a conta da filha de 12 anos. Poucos dias antes de sair do governo, Bolsonaro e a família deixaram o Brasil rumo aos Estados Unidos e a Polícia Federal acredita que essas informações falsas tenham sido inseridas para facilitar a entrada de todos no país. A filha, segundo o ex-presidente, se declarou como não vacinada e apresentou um laudo médico que permitia a ela não tomar a vacina. A Polícia Federal tinha indícios que Mauro Cid, além de outros assessores, teriam ajudado na emissão de certificados falsos de vacinação e colocado que o ex-presidente recebeu duas doses da vacina da Pfizer.